Quintal da Vila Restaurante e Pizzaria, o seu jeito diferente de comer bem em Currais Novos. Aberto de terça a domingo, das 11 horas a meia-noite. Almoço self-service, tradicional lacarte à noite e a melhor pizza da cidade. Telefone 3412-2897, rua Juventino da Silveira, 145 Centro, Currais Novos, vizinho ao Conselho Tutelar. Restaurante e Pizzaria, Quintal da Vila. Restaurante e Pizzaria.